E aí meus amigos, tudo bem? Sei que muitos de vocês estão preocupados com o que fazer a partir de agora sobre esse recurso e não estão conseguindo encontrar também, entrar nesse recurso para poder mandar e conseguir entrar na vaga Nesse vídeo de hoje e nesse vídeo de agora eu vou estar mostrando a vocês aqui o passo a passo de como ingressar no recurso e o que fazer a partir de agora também aqui no site Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Business MT Estou aqui para ajudar você a se dar bem ou conseguir enviar esse danado recurso que muita gente está com muita dificuldade Então vamos lá para o vídeo Segue os passos aí para vocês Primeiro passo aqui na situação é você entrar no site do serveste.ifpe.edu.br como vem pedindo no edital Está aí em cima Você pode até digitar com esse nome que está aí em cima, que estão observando aí E aí você vai rolar a barra um pouquinho e vão entrar exatamente aqui Está vendo aí esse nome? Recurso a área do candidato No caso, nesse cantinho aí Recurso a área do candidato A primeira opção Quando você entrar nela Ela vai mudar de página e vai para essa página daqui Você não vai apertar em canto nenhum Você vai apertar aqui em entrar Deixa eu botar até uma setinha aqui para você ver Aqui Em entrar Certo? Você vai apertar aqui esse botão Assim que você apertar Ele vai Vai para essa página Aqui você vai colocar o seu CPF Eu vou colocar o meu E a minha senha E vai entrar Você vai colocar o seu CPF e a senha Aquela que você fez Para você Na sua inscrição Para o IF Beleza? Eu vou parar o vídeo aqui Eu vou entrar já Com a minha senha Com o meu login Pronto Voltamos aqui Aqui tem a página Que você tem que entrar Você vai fazer nada Aqui Você não vai fazer mais nada Aqui Você vem para cá Você vai apertar aqui Deixa eu botar aqui a setinha Para você ver Aqui Você vai apertar aqui Certo? Minhas inscrições Quando você apertar Em minhas inscrições Vou apertar aqui Para você ver E aí você vai para essa página Daqui Aqui embaixo Você tem O curso que você escreveu Certo? E aí você vai apertar Aqui Nesta opção Nesta opçãozinha aqui Certo? Quando você apertar Nesta opção Vou apertar ela Pronto E aqui tem a Interposição de recursos O resultado preliminar Neste espaço O candidato Poderá interpor Recurso Em fase De resultado Preliminário De inscritos Destacamos Que não será aceita A inserção De novos documentos Não pode inserir documentos Nenhum aqui Está vendo aqui? Nota que deverá ter sido Inserido no ato Da inscrição Não pode inserir por nada aqui Isso aqui Você vai descrever Aqui dentro No conteúdo Por que você está Entrando com recurso Ah, porque Não aceitou Minha nota Porque minha nota Eu fiz certo E vocês colocaram Como uma errada Vocês vão falar Vocês vão contar Uma historiezinha De vocês aqui E assim que você Terminar de enviar De fazer Você vão apertar Exatamente Nesse botão Aí Depois que você Colocar tudo Aí para vocês Vocês vão apertar Aqui Enviar E pronto Foi enviado o recurso E no dia 15 Vocês aguardam O resultado Exatamente Do IFPE Se você foi Indeferido Ou se foi Deferido Se você foi Deferido Ou se foi aceito Você vai subir Na classificação Se foi indeferido Ele não aceitou E você não vai Entrar dentro Do IFPE Beleza? Então aqui você vai Contar a sua história Aqui dentro Você vai contar a sua história O porquê O que aconteceu Exatamente A minha nota Um documento meu Que deu inlegível Tal O que for Você vai contar a sua história Aqui porque Caso seja aprovado Eles vão chamar vocês E você vai ter que comprovar Aquele que vocês colocaram aqui Realmente Se comprova ou não Com a realidade Beleza? Se você gostou desse vídeo Deixa o like Beleza? E se você não for inscrito Se inscreve no canal Para ser notificado Quando for lançado Novos vídeos Para vocês aí Referente ao IFPE Boa sorte para todos E se Deus quiser Todos vão conseguir Até o próximo vídeo Com a realidade